Gente, e hoje com muita alegria nós temos a nomeação de Bispo Auxiliar de Curitiba, gente. Então vamos colocar na tela para você, a gente já falou, olha com muita alegria o nosso novo Bispo Auxiliar. Bom dia Monsenhor, não sei se já chamamos senhor de Monsenhor, já chamo de Bispo, mas de qualquer forma eu quero acolhê-lo com muita alegria na Arquidiocese de Curitiba em festa com essa nomeação. E pedimos a Deus que continue abençoando o senhor neste novo tempo, nesta nova missão. Monsenhor, como fica o coração com essa notícia, com essa nomeação? Bom dia, bom dia a todos. Ainda estou assustado, um pouco de tempo já que fui comunicado, mas a gente tem que ter o coração forte para aguentar todas as coisas que a gente passa, então uma notícia dessa deixa a gente um pouco mais pensando, porque é uma responsabilidade muito grande. Mas como dizia o anúncio apostólico quando chamou para comunicar, para pedir, se aceitava, toda a prática que tem, ele dizia que a graça divina vai construindo, vai costurando para nós um vestido, uma veste. Então a gente tem que só se colocar nas mãos de Deus e deixar ele agindo através da nossa vida, das nossas ações, sendo fiéis ao Evangelho, sendo fiéis a Jesus Cristo, e o resto a graça divina vai fazendo. Eu estava vendo aqui uma curiosidade, ao ler aqui a sua história, meu senhor. Foi ordenado pelas mãos de Dom Pedro Fedalto, e a gente tem a graça de tê-lo conosco ainda. Como que é agora, nesse processo, o senhor vai se tornar bispo, ao lado de Dom Pedro Fedalto também, nosso bispo emérito? Sim, 11 de março de 2001, ele me ordenou diácono ali na paróquia São Marcos, no Pilarzinho, onde depois, mais tarde, também eu fiquei como par com uns três anos, e agora, claro, vamos rever, de vez em quando, quando eu ia para Curitiba, porque tinha a possibilidade, eu ia visitá-lo, e agora, com certeza, mais vezes, estamos próximos, estaremos próximos. Por enquanto, ainda estou aqui, na minha atual paróquia, e depois, vamos ver como que vão ser as coisas. Estou esperando orientações do arcibispo, e a gente vai conversando, para estabelecer o que vai ser feito em seguida, porque é tudo novo para mim. É, isso aí. Bom, Cristo faz tudo novo em nossa vida, todos os dias, né? E uma coisa, é uma curiosidade já também, né, meu senhor? E o lema? O senhor já tem um lema para este novo tempo? Como é que está aí no coração? É, estamos estudando, porque é uma coisa que a gente não prepara antes, né? Vem de surpresa, então, ainda não tem uma, assim... Não, tem uma ideia, mas eu acho que vai ser essa mesmo, um pedido, uma frase, até mesmo do nosso fundador, o Beato Jacomo Cusmano, fundador do Missionário Servo dos Pobres, e até mesmo tinha na nossa leitura de hoje, porque todos os dias, antes do café da manhã, a gente faz a oração, e escuta uma frase, algum dos ensinamentos dele, e ali falava justamente essa que eu já estava pensando, né, desde que faz uma semana e pouco que eu estou nesse embate, né, depois da comunicação, por parte do anúncio e tal, e é essa mesmo, é tudo por Jesus, tudo por Cristo, né? É o que deve nos guiar, deve nortear a nossa vida de consagrados, de sacerdotes, é isso, é fazer tudo por Ele, né? Para que Cristo possa ser tudo em todos, fazer tudo por Cristo, tudo por Jesus. Essa, eu acredito que vai ser esse o lema, porque é aquilo que eu quero fazer, né? É tudo por Cristo, não por ninguém, mas tudo por Ele. Amém, coisa linda. Padre, agora mais uma curiosidade, o senhor já disse para nós que é tudo uma novidade, né? O senhor já imaginou na vida, né, na vocação, que o senhor um dia seria chamado a ser bispo, porque é um chamado muito grande de Deus, né, ao episcopado. Como é que o senhor já imaginou isso na vida, ou realmente é uma grande novidade para o senhor? Não, não, sempre o pessoal quando brincava, não pode tirar isso da cabeça, porque isso não é para mim, né, porque sei da responsabilidade, né, mas chega um momento que eu sei que colocado diante da, não é mais uma escolha, né? O Núcio falou, quando você decidiu entrar para o seminário, foi uma decisão tua, né, de ir para o seminário, agora a coisa é diferente, né? É a obediência ao Santo Padre, então, né? Mas eu acredito que o importante é a gente focalizar no trabalho que está fazendo, porque quando a gente, a Escritura já fala, né, para estar atento, de não almejar coisas que parecem ser, assim, grandes, mas que, na verdade, a gente sabe o quanto é pesado a cruz para um bispo, então, eu queria ficar fora, mas não vou deixar. E ainda, quando conversamos aí com o Dom Peruso, junto com o Núcio, ele falou, pode deixar que nós vamos providenciar umas cruzes bem pesadas para você aqui. É, desse jeito, eu fico imaginando, né, Padre, até os próprios discípulos de Jesus também deviam ter esse mesmo pensamento, né, sobretudo depois da ascensão de Cristo, quando ficou para eles, né, agora com vocês, e essa realidade toda, né, da novidade que assusta um pouco, mas nós temos certeza que será um tempo de grande graça para a nossa Arquidiocese, inclusive, nós temos aqui uma mensagem de Dom Peruso também, né, para esse tempo, quero, junto com o senhor aqui, a gente vai passar para a gente acompanhar a mensagem do nosso Arcebispo, Dom José Antônio Peruso, vamos ver. Sem dúvida, é um grande dia para a nossa Arquidiocese, precisávamos de mais um bispo para ajudar no pastoreio, e ele chegou. Eu quero saudar com muito grande fraternidade o Padre Adênis Roberto de Oliveira. Demorou todo o processo, não foi muito tranquilo, o tempo exigia quietudes e esperas, mas o anúncio foi para esta manhã, e eu, conhecendo a história deste meninão, estou seguro que teremos um grandíssimo colaborador. Padre Adênis, Curitiba, larga os braços para a sua chegada. Que Deus, São Padre Adênis, achei legal ele falando desse meninão, então que alegria, Padre, que alegria, vai ser de fato um tempo vigoroso para nós, muito obrigado pela sua participação, o nosso desejo aqui em nome da obra evangelizar, que este tempo seja muito frutuoso na sua vida, e na sua vocação. Muito obrigado, Padre. Obrigado a vocês, e que Deus abençoe a todos nós, e reze por mim, porque vou precisar bastante. Amém, com toda certeza, conte com as nossas orações. e que Deus abençoe a todos nós,